Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Segurança na Sociedade e nas Escolas do curso de Infraestrutura Escolar. Nessa terceira aula, nós trataremos ainda sobre a violência escolar a partir de outros aspectos não abordados nas aulas anteriores, mas também de extrema importância. Vejamos, como roteiro de aula, nós trataremos da segurança na escola, abordando o que é disciplina escolar, a prática do vandalismo e a segurança na escola propriamente dita. Também trataremos sobre os tipos de violência escolar, como ele se manifesta na escola, de que forma. Em seguida, trataremos sobre a segurança no trabalho, a segurança voltada para os profissionais, para os funcionários da escola, que garantias de segurança ele tem no exercício prático do seu labor. E finalizaremos essa terceira unidade discutindo um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente sobre o que ela diz em relação aos direitos relativos à educação para crianças e adolescentes. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em escola, imediatamente a gente pensa no espaço controlado, vigiado, em que todas as ações precisam ser observadas por todos da escola. Então, a escola tem essa necessidade de controlar, de vigiar os movimentos que acontecem dentro do seu espaço. Uma perspectiva mais tradicional, a gente pode até comparar a escola como um hospital, como um quartel, como uma fábrica e até como uma prisão, dependendo de como essa disciplina é tratada. E aí a gente vê que a escola tem a necessidade de estabelecer regras. Para que a regra? Para manter a ordem de todos os comportamentos. Se essas regras não forem observadas, respeitadas, a escola tem a prática da punição. E como se manifesta essa punição? Essa punição é toda e qualquer resposta da escola que tem o objetivo de limitar aquele comportamento indesejado ou disciplinar aquele comportamento indesejado. O problema é que, geralmente, a escola não adota uma prática de reflexão sobre essa punição. Então, nem sempre o aluno é instigado a refletir sobre por que ele está sofrendo aquela punição. Por que não pode ser quebrada aquela regra? Então, a gente pode dizer que a disciplina é uma estratégia para não enfrentar as causas dos problemas da escola e somente eliminá-los. Como nós vimos na segunda aula, colocar os problemas para baixo do tapete não vai resolver os problemas que a escola vem enfrentando com relação à indisciplina e à violência. É preciso encará-los de frente para poder conhecê-los melhor e, assim, poder combatê-los com mais eficiência. Então, a disciplina, quando ela não é discutida, quando ela não é debatida com o seu corpo, com o corpo da escola, principalmente o aluno, ele pode se opor, ele pode contestar e não aceitar. E aí, qual é o comportamento desse aluno? Geralmente, é se rebelar. E uma das formas mais comuns que o aluno manifesta essa rebeldia é através do vandalismo. O vandalismo como uma forma de dizer, eu não aceito, eu não quero, certo? E a gente reflete. Então, o aluno não pode ser disciplinado, porque se ele for disciplinado, ele vai se rebelar, ele vai destruir a escola, ele vai se manifestar com violência? Não. Não é isso que nós estamos afirmando. Se nós observarmos o que o João Levade diz, ele diz que punir, que não se trata de punir infratores, ou aluno rebelde, ou aluno que se comporta mal, ou aguentar sua violência no cotidiano da escola. De jeito nenhum. O que nós precisamos é nos dispor a uma postura de aprendizagem com a realidade, descoberta de novas condutas de formação. Ou seja, de que forma nós vamos começar a tratar esse problema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, não é simplesmente impor regras, simplesmente punir por punir, sem levar o aluno a refletir sobre aquela situação que gerou uma punição ou uma retirada de um direito que ele tanto deseja, certo? Então, o que nós precisamos fazer é, de fato, encarar esse problema e utilizá-lo para promover mais aprendizagens para que nós possamos saber lidar com a situação. E o vandalismo na escola está cada vez mais frequente. Quando a gente pensa em vandalismo, a gente pensa em uma escola destruída, em imóveis, equipamentos quebrados, paredes pichadas. E, de fato, sim. Também isso é uma forma expressa de vandalismo. Então, o vândalo na escola, ele geralmente é tratado como aquele aluno bagunceiro, como aquele aluno baderneiro e, às vezes, até como marginal da escola. Na esfera jurídica, esse menor que provoca, que causa ações de vandalismo dentro da escola é tratado como um frator. A Miriam Bromovai realizou algumas pesquisas sobre as situações de violência na escola e ela constatou que o vandalismo não é simplesmente a demonstração da maldade do aluno que é mau, que é ruim, que quer destruir a escola. Isso não significa ser apenas a causa do vandalismo. O vandalismo, ele pode ser provocado também por outros fatores. E esses fatores estão agregados numa condição que nós chamamos de vulnerabilidades sociais, que levam à violência não só para a sala de aula, para a escola, mas para a comunidade e para a sociedade de modo geral. Então, o que nós chamamos de vulnerabilidades sociais? A pobreza, a carência de todas as ordens, a criança que não tem respeitado, que não tem garantido as suas necessidades básicas de alimentação, de estrutura familiar, de segurança, de moradia, a falta de perspectiva de trabalho, a falta de perspectiva de uma vida, de uma condição de vida digna, as manifestações de discriminações, seja ela por qual motivo, seja por questão de raça, por questão socioeconômica, seja por orientação sexual, seja por qualquer situação, uma discriminação é uma condição que leva à vulnerabilidade social. E uma das mais frequentes e que a gente mais vê, a disseminação das drogas, que está levando os nossos alunos, as nossas crianças e jovens a adotar comportamentos extremamente prejudiciais para eles próprios e para a nossa sociedade. Então, o vandalismo, ele não é apenas, não limitem entender vandalismo como o aluno que quebra a escola, que picha o muro, que destrói. O vandalismo é toda forma de violência que inclui também as agressões físicas, como a gente já viu na primeira e na segunda aula, que são os golpes, ferimentos, violência sexual, roubo, crimes, os comportamentos de incivilidade, que são xingamentos, humilhações, palavras grosseiras, faltas de respeito, chacotas, tudo isso é vandalismo contra o seu colega, contra o professor, contra os funcionários da escola ou contra qualquer pessoa. E a violência simbólica ou institucional, que é uma forma de violência que é menos possível de se perceber no dia a dia, mas as consequências delas aparecem com muita frequência, que é o quê? É todo um percurso escolar marcado por reprovações, por abandono escolar, por evasão, falta. É um currículo escolar desarticulado do mundo, ou seja, o aluno que frequenta uma escola, que assiste uma aula e que ele não consegue perceber o sentido daquilo que ele está estudando, a funcionalidade daquilo que ele está estudando para a sua vida real, relações de poder de professores sobre alunos, uma relação de poder que é altamente imposta, autoritária, em que não existe nenhuma possibilidade de trocas, de respeito mútuo entre alunos e professores, assim como também para o professor, uma relação de insatisfação com a própria carreira, com salários e condições de trabalhos inadequados. Então, tudo isso pode ser classificado como vandalismo na escola. Não é apenas a parede pichada, mas todas essas formas de violências que interferem no dia a dia da escola, que interferem na vida do aluno e interferem na vida de todos os funcionários da escola. E pensando nos funcionários, a gente também, especificamente nos funcionários, a gente também tem que entender que o funcionário da escola, ele está sujeito a condições de trabalho extremamente difíceis, na maioria das vezes, né? Então, a segurança na escola também diz respeito às condições adequadas para circulação, permanência e trabalho no espaço escolar. Então, quando a gente fala de segurança na escola, nós não estamos nos referindo ou limitando essa segurança apenas aluno, professor, mas todo mundo que faz a escola. Então, para que essa segurança, para que eu trabalhe todos os dias, preparar o lanche dos meus alunos com segurança, com prazer em trabalhar, me sentindo à vontade, confortável no exercício daquela minha função, eu preciso sim, eu preciso ter condições adequadas. E isso também é segurança no trabalho. Então, é necessário que o espaço físico esteja preservado e seguro, é necessário que todos os equipamentos de segurança estejam disponíveis e funcionando e que haja regulamentação sobre o acesso de pessoas no prédio, sem que isso signifique o isolamento da escola dentro da comunidade. Lembram que na segunda aula nós falamos sobre o papel da escola estar sempre aberto à comunidade, mas esse aberto em momentos de violência, de insegurança, nós sentimos uma certa dificuldade. Imaginem o vigia que precisa resguardar quem está dentro da escola e ao mesmo tempo não pode se portar de uma forma fechada para a comunidade. Então, ele sozinho não tem como decidir como tratar essas questões. Por isso que é preciso que haja uma regulamentação. Como é que eu acesso, torno a escola acessível para toda a comunidade e ao mesmo tempo eu também preciso cuidar das questões de segurança nesse vai e vem. Então, não é só o vigilante que precisa pensar sobre isso. Toda escola precisa pensar através de regulamentação desse movimento. Então, a gente também precisa entender que, como diz o João Monlevade, não há uma receita mágica para garantir a segurança do ambiente escolar. Ela deve ser matéria de contínua discussão, principalmente nas reuniões de seu conselho deliberativo, em que o diálogo entre os profissionais da educação, educandos e pais vai construir o caminho da solução dos mais complicados problemas. Ou seja, não existe uma receita mágica, não se consegue encontrar uma resposta, uma solução imediata e sozinho. Isso deve ser pauta de discussão contínua de toda a escola. Até porque, no momento em que a gente encontra uma solução para um determinado problema ou situação, ela pode até responder por um determinado tempo, mas em seguida ela já não responde. Portanto, nós precisamos continuar refletidos com novas respostas, novas alternativas, de modo a garantir a segurança dentro da escola. E essa segurança referente ao exercício do trabalho, do fazer do profissional da escola, dos funcionários da escola, que fragilidades a gente encontra no nosso dia a dia? Vamos pensar como é a rotina, como é a dinâmica do trabalho daquelas pessoas que estão lá zelando pela escola, preparando a merenda, ensinando os alunos, cuidando da documentação da escola. Então, vamos pensar na merendeira, né? Merendeira, geralmente, de modo geral, nas nossas escolas, são raras as exceções em que, infelizmente, a gente encontra condições de trabalho adequadas, mas, geralmente, elas estão trabalhando onde? Em trabalhos pequenos, reduzidos, perto de fogões industriais, altas temperaturas, correndo risco de algum acidente. Os zeladores, como é que é a rotina de trabalho? Normalmente, são pessoas que precisam realizar tarefas no espaço pequeno de tempo para que, no turno seguinte, no horário de meio-dia, de 11h30 até as 13h, toda a escola esteja limpa para receber os alunos no turno seguinte. Elas têm que manusear materiais que podem provocar alergias, sem nenhum equipamento de segurança, luvas, máscaras, botas, ou qualquer equipamento que proteja o seu corpo daquele contato frequente com substâncias corrosivas, por exemplo. O vigia, que está sempre exposto, é o que recebe na porta da escola, está exposto à violência da noite, sem nenhum tipo de proteção. Então, o que é que normalmente se faz? Adota-se medidas paliativas que minimizam os problemas, mas que não combatem a sua origem. Por quê? Porque não é nossa prática refletir sobre os problemas. Não é prática da escola, não é prática dos sistemas de ensino, não é prática dos gestores públicos, de modo geral. Então, pensa-se sempre em alternativas, em medidas que resolvem o problema naquele momento, mas não pensa-se em combater a origem daquele problema. Então, vamos pensar, ah, mas é ladrô, merendeira, secretária, apoio administrativo, precisa de questões de políticas públicas, precisa de uma legislação? Sim, precisa. É claro que precisa, porque são profissionais como qualquer outro. Vamos pensar em uma totalidade, então vamos imaginar na sua cidade, no seu estado, não vamos nem pensar em país. Quantos vigias, quantas merendeiras, quantos zeladores tem na sua cidade trabalhando? É um número bem significativo, não é? Então, quais funções eles estão exercendo? O que eles, de fato, estão fazendo? Então, vamos pensar também quais são as necessidades específicas que a merendeira tem, que é diferente do zelador, que é diferente do vigia. Essas necessidades, elas são específicas para o exercício da sua função, do seu trabalho com segurança e elas precisam ser pensadas. Então, por exemplo, quais são os itens de vestuário ou os equipamentos de segurança e materiais que vão sendo descobertos, percebidos através do fazer diário daquele profissional? Então, se eu vou utilizar como base uma experiência minha. Eu lembro que quando eu fazia o ensino primário, os vigias, as merendeiras, não usavam, por exemplo, luvas. Hoje, a gente já encontra em algumas escolas luvas para zeladoras que precisam utilizar um alvejante para lavar o banheiro, que é um material, uma substância extremamente forte que pode provocar alergias. Então, há algum tempo atrás, isso não era nem pensado, isso não era preocupação dos gestores públicos. A gente observa um avanço, mas esse avanço não significa que nós já tenhamos alcançado um nível de fazer política pública, de fazer programas de apoio que garantem a segurança desses profissionais. Então, por exemplo, na escola, quantas escolas têm extintores de incêndios, hidrantes aqui na nossa comunidade, aqui na nossa localidade? Esses extintores, eles funcionam? As pessoas sabem como utilizar, certo? Então, que especificações prediais se requerem para obter padrões de ventilação, de temperatura e outras condições de convivência de trabalho nas escolas? Por que a cantina é tão apertada e a sala dos professores é tão ampla e arejada? Que diferença, que tratamento diferente é esse? Por que? São trabalhadores que merecem a mesma atenção e o mesmo respeito. Então, a resposta para essas questões que a gente acabou de levantar, elas devem embasar a adoção de políticas públicas promotoras de segurança para todos os funcionários da escola. Por isso é que a gente precisa sempre refletir sobre o que é o profissional, o que ele faz e quais são as necessidades específicas dele. Certo? Então, o profissional da escola, ele precisa de total atenção. E agora vamos voltar um pouquinho para o nosso público-alvo mais diretamente, ou seja, o público-alvo da escola, que é o aluno. E aí a gente vai trazer, como vocês viram no nosso caderno de texto, algumas unidades em que trata especificamente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei que cria as condições de exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente e que estão definidos lá no artigo 227 da nossa Constituição. Então, no artigo 227 da nossa Constituição está expresso o que? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso está expresso no nosso artigo 227 da Constituição Federal. Ou seja, a nossa criança e o nosso adolescente estão resguardados, protegidos legalmente e ele tem absoluta prioridade de segurança, de zelo, por parte da família, da sociedade e do Estado. Então, esse é o objetivo máximo da Constituição Federal, proteger. E a escola é um espaço em que todos esses direitos, eles podem ser discutidos, eles podem ser pensados, analisados e pode ser produto ou tema de discussão como gerador de soluções para os problemas que nós estamos enfrentando da violência escolar, da violência em que o aluno manifesta ou apresenta dentro daquele espaço. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata da proteção da criança em diversos artigos e a gente pode citar dois, pelo menos dois para exemplificar. No artigo 3º diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata esta lei, ou seja, a UECA, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. No artigo 4º diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, o mesmo que diz no nosso artigo 227 da Constituição. Então nós percebemos que a criança e o adolescente está protegido, está amparado legalmente e nós não podemos desenvolver a cultura de que essa proteção signifique uma desconsideração das obrigações, que isso signifique uma proteção cega, uma proteção alienada. Essa cultura já está se mantendo por muito tempo, é o momento da gente transformar isso. A proteção significa dar condições para que essa pessoa se desenvolva, tenha os seus direitos resguardados, certo? E a criança e o adolescente, com relação à educação, ela tem o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparando para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, assegurando-lhes as condições de igualdade, para acesso e permanência na escola. Ou seja, o aluno, a criança, ele tem direito a acessar a escola e permanecer na escola. E ainda digo mais, a se desenvolver. Ele precisa também ter garantido o direito de ser respeitado por seus educadores e por todas as pessoas que fazem a escola. Tem também o direito de contestar os critérios de avaliação, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Esse contestar, ele significa dizer que ele também tem o direito de opinar sobre por que eu fui avaliado dessa forma e por que não dessa forma. Então, o diálogo é o principal mecanismo para que essas questões sejam solucionadas dentro da própria escola. Direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita, próximo à sua residência. Certo? Então, a gente viu os direitos, mas a gente também viu que quem é o jovem infrator? Quem é o menor que destrói a escola, se manifesta com violência? Ele é aquele jovem que nós precisamos discutir sobre ele e tentar ver o que a escola pode fazer para que esse jovem seja reinserido, reeducado, para que ele possa ser uma pessoa com uma perspectiva de vida, de futuro melhor. Certo? Então, o ECA, o que ele diz sobre esse menor infrator? Ele diz que ele precisa da reeducação. E algumas das medidas indicadas pelo ECA dizem o que? Que é preciso a orientação e apoio sócio-familiar, porque a família, como nós vimos no nosso encontro presencial, ela tem um papel fundamental nessa inserção do jovem na escola, do desenvolvimento da sua cidadania, do desenvolvimento do sentimento, do comportamento respeitoso, valorização da escola, respeito às pessoas. É também necessário apoio sócio-educativo em meio aberto, colocação familiar e aí, em últimas instâncias, a colocação em abrigo, quando a família não responde mais à sua responsabilidade. Uma liberdade assistida, para aquele menor que a gente chama realmente de infrator, semiliberdade ou internação em último caso. Esses três últimos são os casos em que a lei precisa atuar com mais rigorosidade, porque em algum momento o Estado, a família ou a sociedade não conseguiu resgatar aquele jovem, aquele adolescente, e ele acabou atuando de forma infracional dentro da sociedade, e ele precisa de uma assistência, de uma atenção mais direta do Estado, do poder público. Então, a gente diz que não é tarefa fácil e também não é responsabilidade individual. Ou seja, eu não vou conseguir inserir um jovem infrator, eu não vou conseguir resgatar ele, eu não vou conseguir sozinho resolver todos esses problemas. Isso envolve a participação de muitos atores e que, na prática, a gente percebe que esses atores, eles estão falhando. Vai acontecer que a sociedade entra numa situação de descrédito, de desrespeito, de desvalorização e descrença do Estatuto da Criança e do Adolescente como um mecanismo de resgate e cidadania para a criança. O fato é que nós, enquanto escola, precisamos não alimentar essa cultura e acreditar que sim, é possível resgatarmos, é possível transformarmos e é possível contribuirmos para a mudança e para uma mudança positiva. Certo? Então, por hoje é só. Obrigada pela atenção e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto